Olá pessoal, hoje a pescaria vai ser diferente, estamos saindo aqui da marina, estamos indo buscar lá o chocolate, hoje a pescaria com chocolate e hoje não serei eu o guia de pesca, hoje a gente vai nos pontos que o chocolate quer levar a gente, hoje nós estamos a deus do ará, a deus do chocolate, olha só rapaz do céu, bora, vocês vão chegando perto lá da ilha de Ana, aí a gente vai filmar chegando na ilha, agora vamos dar uma pausa aqui, vamos, partiu para a pescaria. Música 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 O que você quer fazer, Patrícia? Agora, Patrícia. Não, agora, hoje nós estamos a seu cargo, hein? Agora a gente vai fazer um planejamentozinho aqui de maré e bora pescar. É isso aí, pessoal. Deixa eu só colocar minha isquinha aqui. Coloca o pescador. Eu estava testando uma isquinha do chocolate artesanal. Vamos começar a pescaria. O chocolate já está aqui, só milhão. Bater no isca. Passando por um pontinho bom aí. Pessoal, estou com o Alabama. Começar com o Alabama, né? Abre um pouco. Começar com o Alabama aí. É melhor. Começar com o Alabama e vamos ver o que a gente consegue achar para vocês aí. Vai pegar, hein? Se tiver aí, olha lá, os camarãozão pulando. Essa é uma isca que eu boto. É uma isca que espalha bastante água. Então, na hora que você vai dar uma pancada, ela responde muito rápido. Eu estou com o Alabama e o chocolate está com a Realis. Realis Pencil. Isca boa. Isso aqui pega peixe, né? Tem uma coisa também que a gente, como guia de pesca, o pescador esportivo, a gente não pode fazer. Você entra num rio, num rio pequeno, num rio lá. Aí o rapaz passa bem em toção. A milhão. Onde a gente, possivelmente... Vai bater pisca. E pegar alguns flecos. Então, tem dia que você vem numa determinada maré e consegue pegar peixe. Aí passou um barbo. Antes, ele vai iludar a água. Ele vai mexer com a água, porque o pé é uma embarcação grande. E acaba nem um milho pegando. E os outros companheiros de festa dele também não pegando. Geralmente, é os domingueiros que faz isso, né? O cara não tem noção. Ele bateu os pontos lá. A gente viu. Ele bateu errado. Jogou Isca no lugar errado. A gente vai voltar lá. Só que, olha como é que ele sai com o barco e acaba com o ponto, né? Aí você só pode ir lá daqui meia hora. Quando o poeira sentar todinha. De final de semana, a gente acaba encontrando muito disso. Infelizmente. Então, é dica, né? Para todos os pescadores. Quando sai de um rio estreito, pequeno, sai devagarinho, né? Não curta. Os motores hoje, eles são grandes. E tem uma vibração gigantesca. E acaba espantando o peixe. A maré está boa hoje. E a cor d'água também. Olha lá dentro, olha. Que bonito. Olha que bonito. E aí, garoto. Ele é robótico. Essa cor é uma cor diferenciada. Tem uma visibilidade com a cor da água. Patrício está... Isso é importante, muito importante. Dobradinha. Dobradinha. Enquanto um está com a cor mais puxada para o transparente, desde que seja visível, o outro fica com a cor um pouco mais sólida, entendeu? Porque aí, o que acontece? Você consegue diversificar e chamar atenção, né? Porque se você ficar pescando os dois com uma cor muito parecida, você está perdendo um leque de opção. Olha que isca. Passo pesca. Essa é a Tornado, pessoal. Coisa mais linda. Essa isca é linda demais aí. Essa isca é linda demais. Eu gosto dessa isca aí. Já peguei muito peixe com essa isca aí. Então vai. Manda bala. Ali, ali. Olha lá. Filmou? E é bonita essa aí, viu? Filmou? Não grudou, né? Tinha que ter grudado, né? Nossa senhora, coisa maravilhosa. Tinha que ter grudado. Esse é maior que esse? Saltou, Luiz. Na verdade, ele veio pegar aqui fora, sabe? Não, sai e está lá, lógico. Aí, olha. joey salvando a turma joey é o que eu falo é o joey quando a coisa está o peixe não está querendo pegar o joey resolve que está cheio de peixe embaixo não está subindo assim ele sobe uma vez só aí no joey de repente você consegue salvar o dia se ele prefere a esquina menor né então tem ali na frente ó não é tão grande não esse não é tão grande não mas é bom aí saiu um saiu um não é o que a gente não é o que a gente esperava mas é um começo não já é bonito já eu vim trabalhar na isca eu vim trabalhar na isca e ele veio ver ele foi pegar aqui fora eu já tava olhando para arremessar em outro lugar não é todas elas que nadam certo e isso passou a ser assim depois que ele começou a trabalhar com esse sistema de máquina novo dele aí porque antigamente peguei pescador carapau não é pescador pescador é pescador o peva não costuma atacar tão forte mas quando ele ataca ele ataca pesado né o flash é violento e ele é pesado né é é bom tá saudável é isso aí gente estamos encerrando o vídeo muito antes do que a gente gostaria é malé tá praticamente na caixa tá legal ela ia começar a correr agora daria para pegar uns peixinhos a gente subiu levantou quatro bom hein caralho ansiedade tiramos na hora H ou seja a isca tá vindo e subiu uns grande pessoal mas é assim mesmo aí pegou mais alguns pequenininhos pegou o outro lá que eu peguei mas aí ó como é que é se a gente não correr a gente vai acabar tomando chuva pode estragar a câmera e a gente vai se encerrar mas ó prometo a vocês mais pra frente a gente vai fazer de novo eu chamo chocolate e a gente vai bater uns peixes e agora começa a temporada agora começa a entrar os peixes maiores dá para a gente fazer bichão abraço a satisfação que você gostou da tornadinho gostei passo pesca risca bala linha líder deixa eu só tirar daqui senão a gente vai acabar engravetando tudo nos mata aqui pessoal um abraço para vocês fiquem bem todos com Deus todo o material que eu usei está descrito aqui embaixo eu vou colocar no comentário e também vou colocar a fixada aí nos comentários e na descrição do próprio vídeo tá varalhinha carretilha molinete iscas certo um abraço para todos vocês e venham pescar com a gente tanto eu quanto xoloco colorate nós somos guias de pesca a temporada tá aí tem bastante data vem pescar com a gente um abraço tchau valeu e aí 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 e aí